A unidade antiterrorista da polícia britânica investiga as causas do envenenamento de um antigo espião duplo russo e da companheira em Salisbury, cidade do Reino Unido. De acordo com a agência Reuters, trata-se de Sergei Skripal, anticoronel dos serviços secretos militares russos, encontra-se hospitalizado em estado crítico. Os dois foram encontrados inconscientes num banco da cidade. O acesso ao local foi proibido. Era como se estivessem mortos. As pernas dela estavam muito duras. Sabe, como quando os animais têm rigor mortis? Quando as pessoas a puxaram, as pernas dela ficaram juntas e quando estava no chão, os olhos estavam todos brancos. Estavam bem abertos, mas apenas brancos. E ela espumava da boca. Depois foi o homem que ficou rijo. Os braços dele deixaram de mexer. Ficou paralisado e olhar em frente. Por precaução, uma pisaria do centro da cidade foi encerrada. Apesar de não saberem ou não quererem revelar o que fez adoecer o casal, as autoridades dizem não existir perigo conhecido para o público. Este incidente faz lembrar o caso Litvinen com o antigo agente do FSB, opositor a Vladimir Putin, envenenado em 2006 com polónio 210, uma substância radioactiva altamente tóxica.